Os Guaranis, eles têm diferenças entre si e a tradição da mitologia é passado principalmente oralmente, mas principalmente por cantos nos rituais. A gente tem o surgimento do primeiro ser, do ser primordial, e ele é gerado por uma substância feminina. Do centro do diadema do nosso avô eterno, levanta-se a nossa avô eterno. Surge uma outra figura na nossa historinha. Então, nosso pai de todos e a nossa mãe. Nossa mãe, então, ela ficou grávida, ela saiu à procura do nosso pai. Grávida de gêmeos. Grávida de gêmeos. Ela conversava com uma das crianças, essa criança falava com ela, e era o Guaraci ou... Guaraci. Guaraci. O Guaraci, então, ficando bravinho, decidiu fazer uma sacanagem com a mãe. Ela se encontrava numa encruzilhada, sem saber exatamente qual caminho pegar, e Guaraci, então, apontou o caminho errado. Guaraci, Guaraci. Esse caminho errado a levou para onde as onças moravam. Isso. As onças, é uma palavra que a gente está acostumado, mas o bicho tem outros nomes. É jaguarete, acho que é o nome mais usado lá entre eles há tempos atrás, mas é a onça. A onça, ela é considerada, pelo menos entre os guaranis, o ser que rivaliza com o homem, que é o único homem dentro da realidade deles, que poderia acabar com a vida humana. Exato, e tomar o seu lugar. E comer o homem, literalmente. Exato. Então, eles tinham esse respeito com a onça, e enxergavam a onça como se fosse um antagonista da história inteira. E aí, o que a nossa grande mãe vai fazer? Vai lá para o caminho errado que o Guaraci mandou, e chega no covil das onças. A onça anciã, ela viu a nossa mãe, e meio que reconheceu, sabia da importância dela, e tentou proteger, cuidar dela de alguma maneira. Afinal de contas, ela estava grávida de gêmeos. Quando as onças mais jovens chegaram, eles voltavam de uma caçada que não teve fruto, que não conseguiram ter uma boa caçada naquele dia, viram a nossa mãe, e mataram ela. Só que as duas crianças, Guaraci e Jassi, ou Jassi, nasceram. Só que elas eram imunes ao fogo. Tem uma história, tem uma das lendas, uma das tribos, conta que as onças tentaram cozinhar as crianças, mas elas eram imunes ao fogo, tentaram arranhar, também não conseguiram, eram crianças especiais. Então, no fim das contas, as onças decidiram criar as crianças, como parte da família. Conforme elas foram crescendo, as onças delimitaram o território. Ó, vai só até aqui e tal, e perceberam que as crianças... Onde foi que tem um mito, também, de dois gêmeos que são criados por um animal, por uma loba, no caso? A última. Eu acho que é na fundação de Roma, né? Romulo e Remo? É. Cada vez mais legal. As duas crianças, dois gêmeos, foram... E detalhe, uma coisa importante agora que você deve estar se perguntando. Nasceu Guaraci e Jassi. E eram dois meninos. Eram dois meninos. Dois meninos, Jassi era um menino. Isso é importante, a gente vai explicar depois, mais pra frente. Você pode ir na Wikipedia, você pode ir no Mundo Escola, lá, Info Escola, sei lá. Se você quiser, você vai ver que Jassi é a deusa da lua. É a deusa da lua, veja. Veja. Mas aí já começamos a encontrar... Na mitojo original, é um menino. Um homem, tinha bingolim. Isso. É sério, gente. Esquece um pouco a Wikipedia e dá uma olhada nos... Trabalhos acadêmicos. Trabalhos acadêmicos, livros, é bem legal. De antropólogos, tem um cara brasileiro aí. Várias fontes que a gente usou, vou deixar aqui nos comentários, vocês vão poder ver lá. Isso é muito legal e já começa a se aproximar um pouco do que a gente vai falar de Tupã em breve. Que tem a ver um pouco com isso, essas mudanças e tal. Mas ainda não é a hora. Muito bem, nasceu então o irmão mais novo de Guaraci. Seja lá qual o motivo desse ser mais novo. Mas um deles vocês já vão saber, que é o Jassi. O Guaraci então era uma criança que foi se desenvolvendo e foi ficando mais inteligente, mais forte, mais sábio. E Jassi também foi se desenvolvendo, era também forte em alguns momentos, mas era uma criança um pouco estabanada. Isso. Para ilustrar isso, tem um mito, a gente vai contar muito rápido, uma lenda no meio desse mito aí. Que Jassi foi sacanear uma onça e a onça ficou puta de verdade a ponto de matar Jassi. O Guaraci então pediu os ossos dele para essa onça. E ele então, o Guaraci fez um ritual todo complexo lá para reviver Jassi dos ossos. E aí Jassi conseguiu ressuscitar. Quer dizer, ele comece. E aí essa ideia de irmão mais velho, irmão mais novo, na verdade é isso, né? É de um irmão mais maduro e de um irmão menos maduro e mais imaturo. Os dois eram gêmeos, nasceram juntos, mas essa ideia de velhice é o mais velho. Não, é só porque ele era o mais maduro. É muito parecido com alguns conceitos hebraicos de maturidade, de idade, de tempo, 40 dias, 40 anos, como isso representa a maturidade para eles. É muito parecido. Então na verdade era um que era maduro e o outro que era imaturo, para variar o imaturo que fazia as cagadas, e o maduro que tinha que ir lá depois atrás e corrigir, né? É isso aí. Curiosidade rápida, Quarahí ou Guaraci também é chamado em algumas tribos de Paikwara. Paikwara. Só para vocês saberem que é a mesma pessoa. Certo dia eles eram bons caçadores, eles estavam caçando, e Jassi então ultrapassou a fronteira ali que as onças tinham delimitado. O Guaraci acabou indo atrás. E eles miraram assim, o ar que a flecha era um papagaio, e descobriram que era o papagaio do bom falar, era um papagaio especial. É gente, e os índios comem papagaios, tá? É um dos principais fontes de alimento de caça dos índios hoje, são os papagaios, não fiquem assustados. É mesmo, os principais? Eles caçam e já comem ali na hora, já tiram as penas e já comem o papagaio. É a única ave que eles... Sabe o índio que vende cocares, essas coisas? É a única ave que eles caçam, matam e tiram as penas para vender, mas eles matam para comer. As outras aves todas, pelo menos a maioria dos índios fazem isso, que montam os cocares com penas que eles vão coletando no chão. Eles não matam os pássaros, mas eles coletam essas penas. E esse é o papagaio do bom falar. É, o papagaio é diferente, ele conversava de fato. E aí quando ele viu os dois, reconheceu como os gêmeos, e começou a contar a história do seu pai e da sua mãe. Contou quem era a mãe deles, que apesar de ter aquele discurso todo lá da... Aquela conversa entre Guaraci e a nossa mãe, o papagaio relembrou quem era a mãe e quem era o pai. Contou a história, o pai vive no céu, sua mãe é importante, tal, não sei o quê. E aí eles ficaram sem saber muito o que fazer no primeiro momento e decidiram tentar reviver, ressuscitar a mãe. Não, mas o papagaio ainda deu uma provocada. Ah, é verdade. Como assim, vocês estão vivendo e caçando com aquelas que mataram a mãe de vocês? É, tem razão. E eles não sabiam disso. Aí foi meio chocante, momento Márcia. No primeiro momento da tarde, seus pais foram mortos, sua mãe foi morta pelas pessoas que criaram vocês. É verdade, esqueci desse fato. Então, ficaram putos com as onças, mas em primeiro lugar eles tentaram reviver a mãe e foram atrás dos ossos dela, como fez Guaraci com o Jazzy. Eles acharam os ossos da mãe. Aí Guaraci falou, beleza, né? Vamos fazer o ritual. Resuscitar ela. O Jazzy, ou o Jazzy, vai buscar a raiz de... Quatro pernas de aranha, cinco raízes de pequi. E aí Guaraci foi. Quatro pernas de aranha, cinco raízes de pequi. Cinco pernas de aranha, quatro de pequis. E aí, meu, ele trouxe tudo errado. E aí na hora de fazer o ritual, deu ruim. Deu ruim. A gente me lembra aquela cena do Evil Dead, que o Ash tem que ir lá ler o ritual pra acabar com os mortos-vivos. Aí o padre fala, você decorou o ritual? Não, eu decorei o ritual. Aí chega lá na hora, ele... Clatu, Murata... Mas eu falei, eu falei certo. E aí os mortos-vivos começam a levantar. Alguma coisa parecida que Jazzy fez. E aí Guaraci já tava ficando de saco cheio. Já, eu não aguento mais Jazzy, cara. E aí ele começou a alimentar na mente dele, o Guaraci começou a alimentar em sua mente, que um dia ele só ia aparecer quando o Jazzy não estivesse presente. Isso. Mas não era o caso naquele momento. Isso é importante. Isso é legal. Vamos ver por quê. Muito bem. Então decidiram se vingar das onças. Então antes eles elaboraram um plano e aí fizeram uma ponte bem estreita com flechas que eles tinham, bem mal ou menos, e atraíram as onças pra aquele lugar. Olha só. Guarani e ponte juntos. Só os campineiros vão entender. Muito bem. E aí as onças caíram nessa armadilha e morreram, exceto uma que tava grávida e é por isso que existem ainda onças. Só por causa dessa uma, hein? E aí eles já, sem saber o que fazer, falaram, bom, vamos tentar ascender e chegar ao nosso pai. Então Guaraci encabeçou uma ritualística pra fazer com que eles se tornassem mais leves. Então jejuou, entoou os cânticos, meditou e conforme ele se sentiu mais leve, nesse momento não cita muito o Jassi, mas como ele foi junto, imagino que ele também tenha feito. Ele, sabendo que o pai era um ser elevado e que tava em ascensão num dos céus, ele fez uma ponte, um caminho, uma estrada, ficando uma flecha atrás da outra e assim eles subiram ao céu. Só quando ele chegou no templo celestial, uma festa tava rolando. Ou seja, um processo iniciático de autoconhecimento, de subida da árvore da vida, né? Esses caminhos que levam ao Pai Celestial, essa coisa de ficar mais leve, de jejuar, fazer ritualística, né? É o processo pra chegar lá em cima. Então eles chegaram ao tal templo lá e encontraram lá a figura da Sagrada. E ele tava ao lado da sua mãe, a nossa mãe que tinha morrido tava lá, nosso Pai Eterno tava lá, nosso Pai de todos tava lá e tinha uma galera nessa festa e tava rolando uma espécie de concurso. Competição. Quem conseguia levantar a flecha, a lanterna, quem conseguia levantar a lanterna do nosso Pai de todos? Ele tinha uma lanterna lá, bem poderosa. E aí todos tentaram e não conseguiram. Ninguém conseguiu. Aí o nosso Pai de todos olhou as duas criancinhas lá, abandonadas e falou vem vocês também, podem vir, né? Pode tentar aí. E aí eles conseguiram. E aí o Pai reconheceu os filhos como legítimos. E uma das interpretações é exatamente isso. O caminho, a jornada dos Guarani é se tornar reconhecidos pelo Pai e retornar ao seio do Pai que fica ascensionado lá, que fica nos céus. Olha que bonito. Muito bem. Reconhecendo então os filhos, ele deu os grandes iluminadores da terra para os dois. Sendo porque para Guaraci, Guarahi, Paikuará, o nome que você quiser dar, ficou com o sol. Veja, ficou com o sol. E Jasi, ou Jasi, ficou com a lua. Isso. E aí, Guaraci finalmente conseguiu aquilo que ele estava já, né? Ele só aparece quando o irmão não está presente. Exatamente. Ou é um ou é outro. Na mitologia de algumas tribos ainda, as onças nunca deixaram de persegui-los. E eles identificaram duas estrelas como cabeça das onças. Uma era Aldebaran, da constelação de Touro. E a outra era Antares, da constelação de Escorpião. Como sendo a cabeça das onças. Então, o fim do mundo vai acontecer quando as onças conseguirem finalmente comer Guaraci e Jasi. Ou seja, o sol e a lua. E aí, quando tem... Eclipse. Os eclipses. Você deve estar pensando, ah, mas eles se encontram quando tem eclipse. Exatamente. Os índios pensaram nisso. E eles fazem um puta ritual para tentar fazer com que o sol e a lua, Guaraci e Jasi, se separem. Se separem. Porque na cabeça deles é como se as onças tivessem prendido os dois de novo. E aí, elas estão ali preparando para comer eles e aí eles fazem os rituais para que o eclipse se disfarça e que os dois voltem cada um para o seu lugar para que as onças não consigam pegar os dois. Exatamente. Porque no fim do mundo vai ser a escuridão total da terra. Ou, metaforicamente, a ignorância. Muito bem. Os guaranis seriam, então, filhos diretos de Guaraci. Filho do sol. Olha aí. Povo escolhido. Sei lá, coisa assim. Filhos do sol. Antes ainda, existem tribos que falam de um dilúvio. Olha só. Não são todos guaranis. Existem tribos específicas dentro de etnias específicas que falam de uma primeira e de uma segunda terra. Essa história seria a primeira terra onde esses seres muito próximos dos divinos começaram a decair. A caírem em pecado. E a gota d'água foi quando um homem teve uma relação incestuosa com sua tia. Ele casou com a tia. E é uma lei sagrada, né? Esse foi... É. Esse foi o... Aí cagou de vez. E aí veio o dilúvio. E nessa época, a nossa avó eterna morava ainda. Ela não foi lá pra cima com os outros. Ela meio que habitava a terra. A avó habitava a terra. E aí, ela meio que se salvou de uma folha de palmeiras. E... Foi, inclusive, a primeira árvore a voltar a nascer depois que o dilúvio acabou. E houve uma discussão entre os deuses principais, né? Os criadores, os co-criadores. Como é que ia ser feita? Ia ser feita uma nova terra. E, por fim, foi feita uma segunda terra. Só que, dessa vez, com seres, com humanos impuros. A gente. A gente. Sobrou pra nós. Então, né? Eu não sei aonde eu vi onde o divino cai e aí a terra fica impura. Em algum lugar eu vi isso. Eu não me lembro exatamente aonde. Mas tem várias mitologias que falam disso. É importante falar sobre o dilúvio, né? Como a gente já falou, já mostrou em outros vídeos como todas as culturas tem um dilúvio. Como isso é antes do cristianismo, antes do judaísmo. Como os índios aqui também, sem ter esse contato, também passaram por essa experiência. Os sumérios, né? Talvez uma das mais antigas civilizações. Falando de novo. E a gente tem um vídeo sobre isso. Um dos primeiros vídeos do canal a gente fala sobre uma das teorias do que seria esse grande dilúvio que atingiu todas as culturas do mundo. E deve ter sido um negócio muito feio porque todo mundo fala disso e morreu muita gente. E os poucos humanos que sobraram, eles ficaram e foram deles que veio essa segunda terra, essa segunda raça humana. Então já vem dessa ideia de dilúvio, de purificação, de limpeza, né? Que é assim que eles enxergavam, né? A gente não sabe, né? Se é a teoria dos meteoros, se foi quando a raça humana foi quase extinta lá em algum momento pós alguma era do gelo, né? Teve um degelo muito grande que inundou tudo. Ou se foram vários tsunamis que aconteceram em regiões diferentes. É que imagina no Mato Grosso do Sul ter um tsunami, né? É difícil. É difícil, né? Então a gente não sabe exatamente como isso aconteceu. Tem algumas teorias, mas é importante a gente entender isso que já existiu algum provavelmente algum fenômeno mundial que aconteceu que as águas lavaram tudo e que influenciou as culturas, as lendas dos povos, né? Ou simplesmente pode ser uma metáfora, né? Uma purificação espiritual, emocional, que o povo seja puro, né? Caiu em desgraça em algum motivo. Mas enfim, é legal perceber essas coisas, né? A gente falando de uma cultura tão isolada aqui na América do Sul, das outras culturas europeias, asiáticas, africanas, que tinham certo contato, aqui não tinha muito esse contato. Apesar que agora temos estudiosos conseguindo comprovar que os povos antigos usavam os oceanos como grandes estradas. Então, eu estava até lendo um livro esses dias... Eles caminhavam sobre as águas? Não, eles usavam barcos. Estava até lendo um livro esses dias que a teoria mais aceita dos povos que chegaram na América foi os povos que vieram da Ásia pelo Estreito de Bering. E agora eles estão achando alguns povos que vieram de uma região da França e que chegaram na América pelo Oceano Atlântico. E aí que juntaram com esses povos que vieram do Estreito de Bering, que era o povo de Clovis, como é chamado, né? E que aí eles se misturaram com esse povo. Mas eles estão achando já evidências disso. Então, pode ser também que muito dessa cultura tenha sido compartilhada pelos Oceanos. De repente aconteceu com um e foi passado... E foi passado para os outros. Eles se enxergam com todos... Um povo só. A gente não sabe, né? Existem várias teorias ainda estão em busca de provas, né? Faz tempo que eu li isso. Fui lá para 2006, mais ou menos, mas existe uma teoria na época. Saiu, tipo, super interessante. Alguma revista assim que existia alguns estudos tentando comprovar de antropólogos que os chineses orientais tiveram aqui no Brasil, na região da América do Sul antes. O que explicaria um pouco os olhos mais puxados ou algumas semelhanças dos índios. Porque, na verdade, eles teriam descendido desse pessoal. Era uma teoria na época, um levantamento lá de estudo. falavam de algumas... Alguns documentos, alguns registros arqueológicos que foram achados, como barcos semelhantes, coisas assim, mas não sei até onde foi. É, até... Tupã. Vamos falar de Tupã. Tupã. É claro que o panteão, o panteão Guarani, ele é muito maior do que isso que a gente contou. Existem muitas outras... A gente está contando muito da criação, né? Exato. Mas existem outros seres. Então, tem os co-criadores, partes deles são aqueles quatro que a gente falou, mas tem habitantes dos sete céus. Existem espíritos dos animais. Existem a alma, né? Os heróis populares, sociais. Existem ainda os errantes, né? Almas de seres mortos que não foram nem para o céu, mas também não foram para o inferno e estão aí rondando. e provavelmente existe... Aí a gente já consegue introduzir um pouco de Tupã nisso aí. É, tem os seres mitológicos também. Tem os seres mitológicos. Tem os que a gente já conhece da cultura indígena tradicional, nosso folclore, mas tem alguns que são mais desconhecidos, né? A gente tem uma... Assim como os aztecas têm a serpente emplumada aqui na América do Sul, para os índios a gente também tem uma serpente que é a Moná. A gente tem o... Ela é Guarani? Ela é Guarani, o Tupi, ela é desse povo aí. Tá, a gente vai considerar que sim, mas dê uma olhada. A gente tem o Curupi. O Curupi é sensacional. Não procurem Curupi no Google. Mas tem várias bacanas. Seria legal a gente fazer um vídeo sobre isso, sobre essas criaturas do folclore brasileiro que são desconhecidas. A gente tem lobisomem aqui também, um pouco diferente do lobisomem europeu, mas tem umas criaturas bem interessantes. Tem mula, sem cabeça, Curupira, caipora... Essas são as conhecidas, né? A Caporã, a Cuca, essas são mais conhecidas. Mas tem umas bem legais que são bem desconhecidas, como o Moná, por exemplo. Aí a gente ainda vai falar disso. Mas enfim, existem todos esses seres mitológicos, heróis, deuses, e existe Tupã. Tupã. Tupã é uma coisa bem polêmica. É polêmica. Porque, vamos lá, uma das interpretações... Uma do... É importante explicar assim, que hoje Tupã... Hoje. Hoje. Se você for pesquisar, jogar nas internets, o que é Tupã, você vai ver lá que é um deus, que é o deus disso, deus daquilo, deus das palavras, Cada lugar vai ver uma coisa. É, importante... Ele, em alguns lugares, vai aparecer como um deus criador, Mas isso é uma... personificação moderna. Para os índios, antigamente, Tupã não era isso. Legal lembrar que existe um antropólogo brasileiro, eu vou colocar o nome aqui, e ele afirma que o nome Tupã só é usado pelos guaranis. Só. Só. Lembra do ramo lá, linguístico? Não é nem pelos outros tupis, é só pelos guaranis. Então, aí, o que é Tupã? Tupã, na verdade, para os índios, ele era um conceito. Não uma divindade. propriamente diz. Ele era um conceito de algo que era divino, sagrado, mas não era o nome de uma divindade. Não é que Tupã era o deus do trovão. Tupã era algo sagrado. E se manifestava, e toda vez que tinha uma manifestação divina, como um raio, por exemplo, eles apontavam e falavam Tupã, Tupã. E aí, os jesuítas, que, tipo, não estavam nem aí, né? Eles estavam preocupados no sincretismo. Isso. Essa era a preocupação dele, o sincretismo com o que os jesuítas acreditavam. Que era o caminho que eles faziam para catequizar, né? E aí, como os jesuítas estavam muito se importando, ah, então Tupã é o deus do raio. Tem um autor, né? A gente estava até conversando antes de gravar, tem um autor que ele fala que era, para os índios, o som que o raio fazia era o Tupã, Tupã. E aí, eles chamavam aquilo de Tupã, Tupã. E os jesuítas olharam e falaram, ah, então o deus do trovão deles, do raio deles, é Tupã. Imagina que os judeus, os jesuítas, os jesuítas vinham de Portugal e o que eles sabiam de catequismo, dessas coisas, eram já o que eles conheciam de povos europeus, que eram pagãos, de povos africanos. Então, eles pegaram essa ideia de que esses povos já tinham deuses para raio, para trovão e trouxeram isso dentro da cabeça deles. Quando eles olharam os índios lá, Tupã, Tupã, ah, então Tupã é o... Então, vem daí, vem de um conceito divino, né? Ele foi... Ganhou uma personificação muito mais agora nos tempos modernos do que antigamente quando os índios aqui habitavam. Há quem diga ainda que, por exemplo, o próprio nosso avô eterno era um tipo de Tupã, entende? Porque esse conceito é exatamente de divino. muitos nomes, eu não sei hoje em dia, mas ao longo da história Guarani, muitos dos nomes, das palavras almas que a gente comentou, tem o Tupã junto, mas não por ser o Deus, mas por ser algo divino. Exatamente. É como se fosse o nome de algo do arquétipo sagrado, como se aquela centelha divina tivesse um nome, fosse... Tudo que fosse divino é Tupã. De repente, até uma ideia a mais, né? Do que era a criação. Enfim, era um conceito muito mais abstrato, nada muito... objetivo como é hoje. Teve uma pesquisadora que visitou uma das tribos Caioá, ou Caiová, que... Perguntando sobre essa questão de Tupã e tal, começou uma tempestade. Estava chovendo muito já, mas começou a aumentar, aumentar, e começou a ter trovões e raios. E eles começaram a gritar Tupã é Tupã, e meio que se escondendo com medo. Ela, a pesquisadora, é um dos que está aqui embaixo, vocês vão ver aí. Ela associou na cabeça dela, conversando com o Pagé daquela tribo que talvez mais do que divindade, poderia ser também algo como demoníaco também. Até sobrenatural em termos gerais. Não só do bem, mas também para o mal. Ela, isso foi a concepção dela. Aquele tipo de coisa que como eles não conseguem explicar o que era, então quando a gente tem medo, a gente costuma demonizar, dizer que aquilo é coisa do demônio. Então mais ou menos deve ser esse conceito, eles não entendem o que é aquilo. Vem o barulho, vem e cai o raio, o raio mata, destrói, ilumina, não conseguem, então tem um medo ali. Traz o fogo. Traz o fogo, mata a gente também. Mata a gente. Então na cabeça deles, aquilo ali é algo que não é nem bom nem ruim. É algo a ser temido. Então para eles é essa coisa, de ter um pouco, ter um respeito, um medo. Então acho, talvez essa percepção que ela tenha tido ali na hora. Muito bem pessoal, então esse foi aqui a nossa mitologia Guarani, ou melhor, a mitologia Guarani contada por nós. Se vocês quiserem saber mais, pesquisarem, verem coisas diferentes, vão vocês pesquisar, isso é muito importante, eu tento falar isso em quase todos os vídeos. E se você chegou aqui agora, 2017, estão falando de índio, o que é isso, quem são esses caras, a gente tem um monte de vídeos sobre mitologia, religião, história, curiosidade sobre o mundo, filósofos, então dê uma olhada. Em breve, a gente vai começar uma parceria, Léo? A gente vai começar uma parceria com o site chamado Acervo Filosófico, e eles têm alguns textos lá muito legais, eles procuraram a gente para que a gente gravasse alguns textos desses, a gente está trabalhando no roteiro do primeiro texto, então já já a gente vai gravar e vai colocar o vídeo aqui disponibilizado. Lembra que a gente falou lá no começo do canal, que a ideia do canal vai falar um pouco sobre tudo, então a gente vai, óbvio que filosofia está dentro disso, então a gente vai gravar alguns vídeos para trazer do nosso jeito, como vocês mesmos às vezes comentam, um jeito mais leve, um jeito mais simples, um jeito mais bem humorado, quais são... As piadas incríveis, não façam ele parar de fazer piada, gente, por favor, senão vai começar a ficar chata essa gravação aqui. É muito deprimente, mas eu me apego nas pessoas que elogiam. Isso, essa é a nossa motivação. Enfim, a gente vai trazer do nosso jeito, esse jeito mais leve, mais tranquilo, para explicar a filosofia, tirar um pouco essa máscara de que a filosofia é difícil e trazer ela para uma aplicação prática no dia a dia, que é o que a gente gosta também. Então, vai começar essa parceria. Eu queria aproveitar, eu queria indicar um canal no YouTube. Olha aí. Tem um canal que sempre assiste a gente, sempre comenta, eu e o Bruno, a gente esquece de comentar, mas é um canal muito legal que se chama Foca na História. Ele fala muito sobre mitologia grega, principalmente, tem vários vídeos muito legais sobre isso. Ele fala de uma maneira bem tranquila, explica a mitologia, conta como ela é e é bem legal porque é um canal que acaba sendo um pouco complementar o que a gente faz aqui. Lá, às vezes, ele explica o mito, aqui a gente gosta às vezes de destrinchar o simbolismo dos mitos, então nesse ponto é complementar. Então fica a dica aí, um canal para vocês que gostam de história, principalmente a grega, o Foca na História. Muito bom. E é isso. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais se você gostou. É, meu, vai lá no Facebook e compartilha, isso ajuda muito a gente. Se inscreve. A gente está chegando, a gente passou de 23 mil, eu sou muito, muito grato a todos vocês. Muito legal. E comenta aqui embaixo sugestões, enfim, sugestões de piada. É, não, sugestões de piada, não deixa que as nossas são sensações. Certo? Só que não. Muito bem, eu acho que é isso. É isso, a gente se vê semana que vem, agora voltar todo o vapor aí com os vídeos do canal. Ah, por aqui, por aqui, eu não sei onde vai ficar. Vão ficar sugestões de vídeos para vocês assistirem. Certo? Um deles vai ser sugerido pelo YouTube e o outro é nossa sugestão. Isso. Certo? Valeu, galera. Até então, próximo vídeo. Valeu. Valeu. Tchau.